E vai juntando um punhado de gente Que sofre com o seu andar Mas ande bem, ande bem devagar Que é pra não, pra não se cansar Vai caminhando, balançando Balançando sempre Balanços cair pelos seus Balanços cair, mas não cair E se cair, vem caindo, caindo Nos braços meus Balanços cair pelos seus Balanços cair, mas não cair E se cair, vem caindo, caindo Nos braços meus E se cair, vem caindo, caindo Nos braços meus E se cair, vem caindo, caindo